Não vai terminar assim Isso não é o teu fim É Deus quem te fala É Deus quem te fala Toda prova tem limite E a vitória quem decide É Deus quem te fala É Deus quem te fala Ele já entrou em cena Para guerrear Ele já abriu o caminho Pra você passar E está providenciando água no deserto Pra você tomar Pra você tomar Toda prova ao tempo Nela terminar Toda batalha ao dia Disciplinar E está providenciando água no deserto E essa prova que tu passas Aqui hoje Deus marcou Para terminar Então canta Então canta 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 pois chegou o tempo de cantar Então louva 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 pois chegou o tempo de adorar Não vai ter Não vai ter muralha Não vai ter gigante Não vai ter fornalha Nem quem se levante Que vai impedir O que Deus projetou Pra tua vida Não tem filhos Não tem filhos teus Não tem amorreus Não tem sábios teus Que tome o que é teu Se faltou tem mais E se não tem nada O Senhor multiplica Deus vai entrar na tua casa E vai fazer acontecer Vai dar de volta tudo em dobro Pra você Vai restaurar Vai libertar Vai te curar Ele vai salvar Te prepara Pois chegou o tempo de cantar Vão olhar de longe Vão ficar sem entender Dizendo como é que pode Ele estava pra morrer Desenganado dos médicos Sem ter pra onde correr Mas pelo que estou vendo Ele acabou de nascer Vai ser grande A surpresa Vão ficar de boca aberta E o culto de ação De graça Grande vai ser a sua festa É a louva e me dá glória Pois hoje na sua história Eu escrevo a vitória Deus vai entrar na tua casa E vai fazer acontecer Vai dar de volta tudo em dobro Pra você Vai restaurar Vai restaurar Vai libertar Vai te curar Ele vai salvar Te prepara Pois chegou o tempo de cantar Vão olhar de longe Vão ficar sem entender Dizendo como é que pode Ele estava pra morrer Desenganado dos médicos Sem ter pra onde correr Mas pelo que estou vendo Ele acabou de nascer Vai ser grande A surpresa Vão ficar de boca aberta E o culto de ação De graça Grande vai ser a sua festa Canta a louva e me dá glória Pois hoje na sua história Eu escrevo a vitória Dizendo como é que pode Ele estava pra morrer Desenganado dos médicos Sem ter pra onde correr Mas pelo que estou vendo Ele acabou de nascer Vai ser grande A surpresa Vão ficar de boca aberta E o culto de ação De graça Grande vai ser a sua festa Canta a louva e me dá glória Pois hoje na sua história Eu escrevo a vitória A vitória A vitória A vitória A vitória A vitória Obrigado.